Fala rapaziada, bem-vindo ao canal dos Primos Colorado e vamos ao resumo do jogo do Antidu Internacional contra o Asa pela Copa do Brasil. E vamos descer a lenha nos jogadores que jogaram mal aí do Internacional, que tem jogador ali que meu Deus do céu, hein? Então bora pro vídeo. Passou o jogo, o Asa foi pra cima, o Asa precisava aí abrir o placar porque sabia que um jogo era difícil, a estratégia do Asa era fazer o gol e se retrancar. Os caras perderam o gol pra caramba, perderam o gol que nem eu perdia, o Inter meio que se sentiu assustado, mas a estratégia do Inter, deixa eles virem, eles vão cansar e a gente vai botar a bola no chão. E assim aconteceu, descansaram, baixaram o bloco, o Internacional começou a botar a bola no chão, infiltrando bola, chegou no matador, no alário, ele cortou, bateu, fez o gol, o Internacional já, pô, 1x0 em cima do Asa. O Asa tentou ali no primeiro tempo até jogar melhor que o Internacional. Lembrando, um gramado horrível, horrível, se jogar uma bola. Mas não era o Inter que tava jogando, cara. O Inter é mais time que aquele time que jogou com o Asa, tá? O Inter joga mais bola, meio que se sentiu assustado já porque os caras não tinham nada a perder ali. Então primeiro tempo ali o Asa dominou, no segundo tempo o Internacional só encaixando as bolas, bola no chão, o Asa cansou de bater a Asa, baixou os blocos, o Internacional filtrando bola, fez o gol aí com o nosso zagueirão. Beleza, 2x0 pro time do Internacional. Feito isso, nada mais, rapaziada. Um jogo feio, um jogo horrível, um jogo que não é do nível do Internacional ali, esse futebol que o Inter mostrou não é do nível do Inter, jamais. Não sei se é por causa do gramado, eu não sei porquê, mas não é do nível do Internacional. E outra, vamos sentar a lenha aqui em quem jogou mal. Não, vou sentar a lenha, cara, vou sentar a lenha no jogador, principalmente aqui no René. René, aprende com o Gabriel com o lateral do Asa, tá? René, tu não farda mais no time do Internacional, René. Tu é um jogador que deu, um jogador plantado, não tem um passe de qualidade. Tenta lançamento, tenta sempre, pega a bola, queima a bola, é lançamento. O cara não joga mais nada, René. Deu o teu futebol? Deu, René. Deu. Pega a tua mochila, vai pro aeroporto, te joga, é embora, te aposenta. Cara, tu não é mais jogador do Internacional. E o Internacional tem que buscar outro jogador. Tá fechado aí com o Wellington do São Paulo, mas isso pra junho ou julho. Junho ou julho. Até lá, meu amigo, nós não vamos ter que tá sofrendo com o René. Então, Inter, contrata um lateral urgente aí. Urgente, tá? Urgente porque o René não farda mais no Internacional. Ele entregou quase um gol ali pro time do Asa. O cara vem com a bola no pé, ele já não sabe o que faz, fica desesperado, não tem velocidade, não tem, não avança. É um zagueiro, René. Então, um lateral horrível. Horrível. Chega, chega, René. É feio. Chega a ser feio teu futebol. Te esconde, te esconde. E o goleiro Antony fez o feijão com arroz que tinha que fazer ali, mas é um goleiro que não passa confiança porra nenhuma. É um jogador, é um goleiro que não passa confiança. É um goleiro que não passa confiança. Esse é o resumo do goleiro Antony. O Inter tem que contratar um goleiro também porque o Rocher tá com a costela trincada, vai até em abril, até em abril pro Rocher retornar. Só que depois ele vai servir a seleção do Uruguai. Então, a gente vai ficar nessa ausência de um goleiro de confiança até lá. Então, o Inter tem que ir atrás de um goleiro. Estão atrás do goleiro do América Mineiro. Pra mim, é uma bosta que é cinco mil, cinco milhões pra esse goleiro. Não tem condições. E estão sondando aí a torcida colorada, o DG, o famoso goleirão que jogou, acho, no Manchester United por vários clubes da Europa. Tá sem clube, só que o Inter não vai entrar em negociação. O Barcelos já deixou claro isso porque é muita grande que envolve e tem clubes grandes da Europa já em cima dele. Um exemplo, o Barcelona quer o DG. Então, o Inter jamais vai entrar nessa disputa, perder esse tempo. O Inter tem que trazer goleiro aí sul-americano. Tem vários goleiros aí pra suprir essa ausência do Rocher porque a gente tá precisando de um goleiro e de um lateral esquerdo. Pelo amor de Deus. Então, rapaziada, pegou a visão? Pegou a visão? Então, compartilha, curta e se inscreva no canal do Primos Colorado, porra!